A morte de um ente veio de repente e agora o pra sempre não irá voltar Não damos valor enquanto estão vivos, mas durante a morte vamos lamentar Não é suicídio saber de tal risco e seguir sozinho um monte que é que eu vá Não chore por mim, foi o que eu escolhi, tá na hora da caneta raposentar O agradecimento veio com lamento, mas com confiança eu serei lembrado Morrei com sorriso e agradecido por até no final eles terem me amado E eu não sei lidar com uma perda, assim no fim eu vejo tudo como maldição Vejo a música da felicidade, mas não sei ouvir sua composição Sentimento livre, o sacrifício Veio de repente e agora o pra sempre não irá voltar Não damos valor enquanto estão vivos, mas durante a morte vamos lamentar Não é suicídio saber de tal risco e seguir sozinho um monte que é que eu vá Não chore por mim, foi o que eu escolhi, tá na hora da caneta raposentar O agradecimento veio com lamento, mas com confiança eu serei lembrado Morrei com sorriso e agradecido por até no final eles terem me amado E eu não sei lidar com uma perda, assim no fim eu vejo tudo como maldição Vejo a música da felicidade, mas não sei ouvir sua composição Sentimento livre, o sacrifício E não é em vão, qualquer sacrifício pode ser lembrado de forma correta Existem aqueles que pedem desculpas até no fim por não cumprir uma promessa E aí E aí Tchau, tchau.